E o Corinthians acabou de eliminar o América Mineiro aí da Copa do Brasil, a disputa foi nos pênaltis né, depois de 3x3 no placar agregado E vamos ver aí todas as penalidades aí, e a última é do Yuri Alberto aí, toda a emoção da cobrança dele aí, convertendo e classificando o Corinthians aí pra semifinal Diante do Cássio, perna esquerda, partiu pra bola, abatida, respira fundo, já tá autorizado, perna esquerda, com direito a paradinha, lá vem ele, abatida Lá vem ele, perna direita na bola, saiu a bomba pra fora O mais importante do país, lá vem Juliano, pé direito também, de mansinho, abatida e o gol Bem entrou no segundo tempo, vem ele, paradinha, vem abatida, que também entrou no segundo tempo É todo mundo que entrou no segundo tempo, batendo o pênalti, partiu Adson, abatida Vem pro jogo no segundo tempo, abatida Partiu o centroavante, abatida GOOOOOOOL Da classificação O Corinthians avança pra semifinais De novo com sofrimento De novo com virada de placar Contrário, de novo nos pênaltis O Corinthians vence por 3 a 1 a decisão por pênaltis O Corinthians vence por 3 a 1 a decisão por pênaltis